Para atletas da Academia Grace Barra, foram destaques durante um preview do projeto Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, que será realizado em Barra do Gaças no mês de maio de 2022. Eles contaram um pouco da façanha de levar o nome da cidade para o mundo e a importância do Parajiu-Jitsu na vida deles. Acompanhe aqui no site Araguaia Notícia. Aqui estão os atletas que são acompanhados da Grace Barra. O Antônio pode nos falar a importância do Parajiu-Jitsu na sua vida. Conte um pouco do que aconteceu com você e há quanto tempo você está praticando o Parajiu-Jitsu. Então, há mais ou menos um ano e meio atrás eu sofri um acidente de moto e fiquei cadeirante. Após isso daí, por conta de eu ter acidentado em plena pandemia, eu não pude fazer reabilitação. Que no caso é uma reabilitação de vida, de como tocar cadeira, como que eu vou fazer minhas transferências para a cama. Enfim, como que eu vou continuar a minha vida. E devido à pandemia, eu não tive a oportunidade de fazer essa reabilitação. E o Jiu-Jitsu foi o que me deu essa reabilitação de vida. E hoje em dia eu sou muito grato ao Jiu-Jitsu. Eu acho que por conta dele eu não entrei em depressão forte. Não tive nenhum desses pontos negativos que essa deficiência me traz. E cara, hoje em dia o Jiu-Jitsu para mim é tudo. Foi ele que me deu a vontade de estar continuando dia após dia. E a mesma história acontece com o Vivaldo, que já ganhou o prêmio, já é campeão. Para mim foi muito especial porque eu praticava futebol e fiquei privado disso. E eu procurava um esporte. Tentei basquete, só que não me adaptei. Só que eu fui para o Jiu-Jitsu. E o Jiu-Jitsu me proporcionou a alegria de estar praticando um novo esporte. Então me ajudou bastante em questão física, mobilidade e outras adaptações. Apesar de eu já ter um tempo de lesão. Tenho 15 anos de lesão, mas estou muito feliz, muito feliz mesmo praticando esse novo esporte. Olha, a Suiane tem uma história bonita, essa moça que está aqui. E ela, em 12 anos atrás, ela teve o problema que foi uma lesão que você teve, que acabou deixando cadeirante. Conte um pouco da sua história e o para-Jitsu do que transformou a sua vida. Sim, há 12 anos atrás eu sofri uma lesão medular na escola que me deixou cadeirante. E tem pouco tempo que eu pratico o Jiu-Jitsu, tem em torno de 4 meses. E eu vi grande diferença na minha vida por conta que eu não sabia fazer transferência da cadeira. E foi algo que me ajudou nisso. E também sem contar que ajuda também a gente a se distrair, sair de casa. E aqui a gente é uma segunda família. E esse evento vai ser muito importante, não só para mostrar o que vocês estão fazendo, mas para outras pessoas também enganjarem. Com certeza, porque eu acredito que tem muitas pessoas com deficiência também em casa, sem saber desse esporte também. E eu acho que esse evento trará outras pessoas com deficiência para praticar também.